O 64º Batalhão da Polícia Militar de Alfenas recebeu duas novas viaturas através de uma parceria do Estado e Segurança. Na solenidade, foi realizada uma apresentação da banda de Poços de Caldas do 18º RPM, regida pelo Tenente Wellington. A entrega contou com a participação de autoridades públicas e a presença de representantes. É uma ferramenta de trabalho que eles necessitam, precisam do dia a dia, então isso traz mais segurança para o nosso município, mais patrulhamento para a nossa cidade. Fico muito feliz. A gente também está comprando duas, três viaturas para a Guarda Municipal, eu acho que isso daí é uma soma muito importante. Aumenta cada vez mais a nossa segurança. Os veículos são uma 4x4 L200 Mitsubishi, destinada para a Patrulha Rural do Município e uma Fiat Doblo, ambas zero quilômetro e equipadas com rádio de transmissão digital. Já a caminhonete possui alguns adicionais, como proteção de impacto frontal, carroceria adaptada para a condução de detidos e adaptação para transporte de arma longa. O batalhão conta com um preparado corpo efetivo e as viaturas são um reforço. É um aporte que melhora e otimiza a ação nossa, porque uma viatura nova, ela na realidade dá melhores condições de atendimento às nossas demandas, principalmente na área rural, que é uma viatura que está chegando para nós 4x4, então ela nos dá a condição de quando necessário chegar aonde temos que chegar, para cumprir melhor nossa missão. A Fiat Doblo foi destinada para o programa do ProERD e a representante educacional da Superintendência Regional de Varginha recebeu a chave do automóvel e expôs a importância do veículo para o programa de resistência às drogas. A gente entende que como prevenção nós evitaremos problemas futuros, né? Então, para o Fenas, é o primeiro município que a gente vem fazer, acompanhar essa entrega de parceria. É um programa muito importante que é desenvolvido pela Polícia Militar, que é a prevenção na sua raiz mais básica, que é cuidar das crianças, poder conscientizá-las do risco do uso de drogas, de estar próximo de drogas. Então, uma viatura mais nova vai poder otimizar a gente atender mais municípios, poder atender mais escolas e com isso ampliar ainda mais essa prevenção. Legenda Adriana Zanotto